Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de como se proteger no frio E amanhã vai estar muito frio Então, de noite vocês usam uma coberta Duvas cobertas Se vocês quiserem, vocês podem usar até mais Vamos lá no meu armário aqui Vamos lá, se não é tudo coberta Eu vou pegar Pra não dormir mais com Aí Essa daqui Na escola Então, eu vou usar aqui um microfone Não dá pra não usar de coisas, não tem nada E mais Um cachecol, como ele vai estar super frio Mas um cachecol é uma coisa mais grande, né Um cachecol Um negócio pra você pôr na orelha Meia bem quente Meia calça Embaixo da calça Luvas Dois casacos E uma touca Tipo, a Lúcia Não sei se é de bichinha Mas é que você tem coelhinha E um casaco enorme São as melhores coisas pra você usar na escola E eu, pra mim, não esqueceria Tipo, essas coisas em mim Mas é o seguinte Eu pego Eu pego Pago aqui E vou pondo aqui E vou pondo aqui E vou pondo aqui E tentar um telefone quente E vou pondo aqui Se inscreva no canal. E não perdi dormir. Eu já falei sobre as cobertas. Vamos usar pijamas assim. Eu tô. Tá vendo? Esse aqui que eu tô usando é um de porquinho. Ele é muito melhor e é mais aquecido. Um pouquinho aqui. Essa calça é a mesma coisa. É um conjunto e a mesma coisa. Então, esse foi o vídeo de hoje, galerinha. Beijão pra vocês.